Em Esté capítulo 4, versículo 16, lemos assim Na maioria das vezes, realizamos o jejum como um ato individual, mas nessa passagem do livro de Esté, vemos a conclamação de um jejum comunitário. Esté era uma jovem judia que foi escolhida para ser rainha de toda a Pérsia. Ocorre que, enquanto ela ocupava essa posição, um inimigo do seu povo tramou a destruição dos judeus e obteve a aprovação do rei, que não sabia que sua rainha era judia. Pelas leis da Pérsia, nem mesmo a rainha podia ir ao rei sem ser anunciada. E temendo por sua vida e por seu povo, Esté conclama todos os judeus a jejuarem e a orarem juntamente com ela pelo livramento e proteção do povo diante do agir do inimigo que os queria aniquilar. Em situação de perigo semelhante, Esdras, líder da caravana de exilados que retornavam da Pérsia para Jerusalém, temendo o ataque de inimigos e os perigos da jornada, também chamou o povo que com ele estava para um jejum, como descrito em Esdras 8.21. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e que lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Em ambos os casos, sabemos que Deus ouviu o clamor do seu povo e trouxe livramento e proteção. Essas histórias nos ensinam que não somente podemos, mas devemos jejuar individualmente e também coletivamente, como comunidade de fé, como corpo de Cristo, clamando a Deus por nossas igrejas, pela vida uns dos outros, pelas nossas cidades e país. Pedindo o livramento, a proteção, a provisão e direção de Deus e também como um ato de arrependimento pelos nossos pecados como indivíduos, pecados como comunidade de fé e como nação, sabendo que assim, como Deus ouviu o seu povo antes, ele nos ouve agora. Música Música Música